Creio que foi no 91, 92, eu estava trabalhando em Portugal, era pastor ali. E um dia eu recebi uma chamada telefônica do pastor nosso da Espanha, o pastor José Sênio, dizendo que havia encontrado o Daniel Leão. O Daniel Leão tinha sido um membro da nossa igreja, era muito participativo, era um jovem muito ativo na igreja, era um músico, participava dos grupos musicais da igreja, tocava também os seus instrumentos, e de repente o Daniel desapareceu. Não sabíamos mais do paradeiro do Daniel, ele contatou a família, contando que estava muito enfermo, e quando eu cheguei lá em cima, no prédio onde ele morava, eu fiquei muito chocado com o quadro que eu deparei. Eu conheci o Daniel antes, o Daniel era um rapaz forte, um rapaz vigoroso, bonito, cheio de vida, e agora ele estava morimbundo ali numa cama, tinha apenas como 37 quilos, e logo que eu cumprimentei, ele disse, pastor, veja a minha situação, veja o meu quadro. Eu conheci a verdade, nasci na igreja, cresci na igreja, me afastei de Deus, e veja como estou hoje. Eu me lembro que ele abriu assim a camisa dele, e me mostrou várias marcas que ele tinha no corpo, dizendo, pastor, essas são as marcas do pecado. Eu me afastei de Deus, da igreja, me envolvi com amizades do mundo, com as coisas do mundo, e meu estado é irreversível. Pastor, será que Deus me perdoa? Daniel, claro que Deus o perdoa. Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe se você está sinceramente arrependido do seu coração. Ele o perdoa, na verdade, já o perdoou quando Cristo morreu na cruz por você. E contei para ele, inclusive, a experiência de Lutero, que o diabo chegou para Lutero e fez uma lista de todos os pecados que Lutero tinha cometido, dizendo que não havia mais remédio para Lutero, que ele estava perdido. E Lutero respondeu para o diabo, olha, escreve embaixo, que o sangue de Jesus e seu Filho nos purifica de todo o pecado. Deus o perdoou e Deus o aceitou. E no dia seguinte eu o visitei. Na sua própria feição havia mais alegria, mais paz. Ele disse, pastor, eu tenho agora uma paz interior, eu estou em paz com Deus. Mas eu quero dizer que essa noite eu tive um conflito espiritual muito grande, muito grande. Eu via como se fossem anjos maus ao redor da minha cama, colocando diante de mim todos os meus pecados, dizendo que eu não podia mais ser perdoado. Mas eu me lembrei da sua experiência, mesmo no meu sonho, eu dizia assim, não, eu não estou perdido, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus me purificou dos meus pecados. Eu não estou perdido, ele dizia. Sentiu que Deus o havia perdoado. E ele me falou agora, pastor, eu estou em paz com Deus. Mas eu também queria estar em paz com a igreja. Eu gostaria de saber se eu poderia ser batizado. Quando ele falou de batismo, eu fiquei preocupado, devido a sua condição de saúde. Ele não tinha condições de sair da cama. Mas quando eu entrei no banheiro dele, eu vi que havia uma banheira grande. E veio na minha mente, aqui está a solução. Convidei os membros, eles vieram no sábado. Fizemos a escola sabatina. Fizemos um estudo. O Daniel fez ali a sua profissão de fé. Ele falou diante da igreja que estava arrependido do que havia acontecido na sua vida. E nós colocamos ele dentro da banheira, já com água quente. Então eu coloquei as mãos sobre ele, dizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizo em base da sua fé em Senhor Jesus Cristo. Eu batizei. Quando eu o levantei, ele estava chorando. Lágrimas estavam misturadas com a água da banheira. Ele disse, pastor, eu não estou chorando de tristeza, não. Estou chorando de alegria. Porque agora eu estou em paz também com a igreja. Estou em paz com Deus e em paz com a igreja. Os irmãos o abraçaram. Nós fizemos a ceia. À tarde ele participou da ceia. Eu fui informado pelo pastor José Ângelo que o pai veio de Lima, Peru, para visitá-lo. E foi muito bonito o encontro do pai com o filho. Porque o filho falou assim, pai, eu envergonhei a família do pai. Eu nasci na igreja, envergonhei a igreja com a minha vida, o que aconteceu. Mas eu sinto que Deus já me perdoou, a igreja também me perdoou. E o pai me perdoa. E o pai disse, como é que eu não ia perdoar, filho? Claro que eu te perdoo. E os dois se abraçaram e choraram. Apenas duas semanas o pai esteve com ele. Numa segunda-feira, ele amanheceu muito ofegante, sentindo falta de ar. Falou com o pai que ele sentia que a vida estava indo. Ele pediu para o pai para ser ungido. E o pai fez a unção dele naquele dia. Passado algum tempo, ele reclinou a cabeça e morreu nos ombros do pai dele. O Daniel, graças a Deus, ele teve a oportunidade de voltar para Deus, voltar para a igreja, se reconciliar com Deus e com a igreja. quantos que se afastam de Deus, se afastam do caminho que conheceram e não têm a mesma oportunidade que ele teve. Pense seriamente na sua vida espiritual, volte para Deus enquanto há tempo de graça. Tenho uma convicção muito grande de que um dia eu vou encontrar novamente o Daniel. Vou abraçá-lo, o pai também vai abraçá-lo e vamos viver com ele, não poucos dias, mas por toda a eternidade. que a experiência de Daniel seja também uma experiência edificante para a sua vida.